Olá, hoje falaremos de 5 guarda-roupas infantis dos mais bem avaliados de R$ 460 a R$ 680,00 sendo mostrados do menor para o maior valor. Os links de todos os produtos estarão na descrição deste vídeo. Deixe o like e se inscreva no canal se quiser para ver mais vídeos como esse. Notável Móveis NT5005 Este guarda-roupa possui um material de estrutura em MDP, 4 portas, 2 gavetas, 1 cabideiro, 4 nichos. Suas dimensões são de 187 cm de altura, 107 cm de largura e 43,7 cm de profundidade. O preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 460,00. Madeza Enzo Este guarda-roupa possui um material de sua estrutura em MDP, 2 portas de correr, 1 cabideiro grande, 4 nichos. E suas dimensões são de 205 cm de altura, 117 cm de largura e 46 cm de profundidade. O preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 550,00. Este guarda-roupa possui sua estrutura em MDP, 6 portas, 2 gavetas, 2 cabideiros, 7 nichos e suas dimensões são de 189 cm de altura, 150 cm de largura e 43 cm de profundidade. O preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 580,00. Móveis Peroba Junior Este guarda-roupa possui sua estrutura em MDP, 4 portas, 3 gavetas, 1 cabideiro, 6 nichos e suas dimensões são de 188,5 cm de altura, 122,1 cm de largura e 41,5 cm de profundidade. O preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 650,00. Carolina Baby Ariane Este guarda-roupa possui sua estrutura em MDF e MDP, 3 portas, 2 gavetas, 1 cabideiro, 4 nichos e suas dimensões são de 190 cm de altura, 94 cm de largura e 40 cm de profundidade. O preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 680,00. Então este foi o vídeo, lembrando que o link de cada produto e outras informações importantes estão aqui embaixo na descrição. Muito obrigado e até mais!